Hoje nós vamos conhecer mais do Star Gourmet, diretamente da Casa Cor Paraná, com a arquiteta Flávia Bonet. Seja muito bem-vinda ao programa Primeiramente, Flávia. Muito obrigada, obrigada pelo convite. E esse espaço aqui, ele tem toda uma história também. Qual é o contexto por trás de tudo isso? Então, nós fizemos um Star Gourmet. A nossa personagem fictícia é uma mulher, que ela não tem muita afeição pela cocção. E ela adora receber os amigos e adora também cultivar as memórias afetivas. E agora a gente vai saber mais detalhes de como que isso tudo foi transcrito aqui nesse espaço. Temos alguns elementos centrais aqui para resgatar mais dessas memórias também. Então, nesse espaço, nessa área de estar, nós temos um baú antigo, que era da avó dela, e uma cadeira que era da bisavó dela. Ela adora receber os amigos, conversar, cultivar essas memórias afetivas, mas, ao mesmo tempo, trazer muita modernidade. Como é o caso dessas esculturas, que é de um grande parceiro nosso, do meu escritório, que é o Eleutério Neto, que é um grande artista plástico paranaense. Aqui a gente está com muitas obras, a gente está valorizando muito a arquitetura paranaense e os artistas paranaenses. O Eleutério, ele sempre faz esse tipo de esculturas e é a primeira vez que ele utiliza revistas. Ele já utilizou em várias esculturas livros antigos, vários outros materiais, mas aqui ele desenvolveu, especialmente para o meu espaço, essa escultura que é composta por revistas antigas. Cada círculo tem um formato de dobradura e todas vão se unindo e são presas por um acrílico. Então, isso ele desenvolveu para mim, tem uma proporção muito correta e eu fiquei muito feliz e muito satisfeita dele fazer parte do meu projeto. Uma linda obra de arte. E aqui atrás de ti, nós também temos a parte da lareira. É um modelo diferenciado para se comunicar mais com esse espaço aqui. Então, essa lareira, ela é de origem italiana, daí agora eles estão fabricando aqui no Brasil. E o mais interessante é que ela é giratória. Então, dependendo do espaço que você tem, se você tem duas salas, ela pode ficar voltada para um ambiente e se você deseja, você gira ela para um outro. Aqui na mostra, ela está giratória, mas não teria necessidade. A gente só colocou a giratória para mostrar para os clientes as possibilidades e as funções dela. Ficou linda demais esse ambiente e é um ambiente que tem todo um contexto. O espaço aqui desse estar, aqui da sala, temos vários elementos aqui para fazer essa composição incrível. O que você pode destacar por aqui? Então, as linhas orgânicas estão muito em alta, mas é claro que, como tudo, o mundo da arquitetura é aquele mundo da moda. É muito volátil, né? Então, aqui, eu gostei muito desse sofá, quando eu fui escolher ele com os meus parceiros. Por quê? Porque ele tem um pouco dessa forma orgânica, mas sem ser tão em evidência. Ela é nas laterais. Com isso, ele se torna um sofá muito temporal. Que, com o tempo, é claro que daqui a alguns anos, é óbvio que tudo vai saindo de moda. Mas esse modelo, ele demora um pouco mais. E é um sofá que ele passa uma sensação de conforto. A escolha, por exemplo, do material ali, para fazer essa ligação com o ambiente. É importante também no momento da decisão dessa peça essencial aqui nesse ambiente? Ela partiu, você acredita que o meu projeto partiu do princípio desse sofá. Ele foi o ponto de partida. Com isso, eu resolvi duplicá-lo para aumentar o estar. E eu adorei as cores, porque eu sou uma arquiteta que adora a cor. Mas, realmente, a cor também, às vezes, enjoa. Você não consegue ficar, às vezes, muito tempo num ambiente tão colorido, apesar de ser muito legal e eu ser apaixonada por cor. Então, eu achei essa cor de uma linguagem neutra. Ela não é uma cor tão forte. E, também, com isso, você acaba não enjogando tanto. Ele é o ponto mais forte de cores do meu espaço. Toda a base é bem neutra, porque isso você consegue morar durante muitos anos, né? Num ambiente que nem esse. Eu quis trazer para casa a cor algo bem funcional, que é bem o estilo do meu projeto. Então, esse sofá, se daqui uns 10 anos, por um acaso, você enjoar da cor, ele é uma coisa fácil de trocar também. Fácil de combinar também. Agora, sobre as almofadas, bem diferente esse formato que você trouxe aqui. Então, esse formato eu desenvolvi com o meu parceiro, que forneceu as almofadas, eu que desenhei. E a gente executou especialmente para cá. Eu quis fazer algo mais vintage, que remetesse e fizesse um link mais com os móveis antigos, que a gente inseriu no espaço. E é muito legal essa jogada dos móveis antigos, porque, às vezes, você erda alguma coisa e não dá tanto valor. Então, quando você adquire um imóvel, eu acho que o mais importante é... Todo arquiteto tem, praticamente, não vou dizer todo, mas a maioria tem a mania de dizer, ah, não vamos usar nada. Isso que eu acho mais interessante é a gente tentar usar o máximo de coisas que você tem na tua casa. E quem sabe, assim, com algumas almofadas, que é um acessório que não é tão caro de fazer, você consegue fazer um link com o que você já tem de móveis antigos. Então, aqui foi a ideia de trazer algo inovador, mas, ao mesmo tempo, puxando para uma jogada vintage. Ficou lindo demais. Agora, aqui no centro do projeto, a parte de iluminação, a composição aqui das mesas, também uma proposta diferenciada. Sim. Eu quis tirar também, porque, normalmente, o que a gente faz? A gente sempre joga os pendentes, que são os lustres, em cima da mesa de jantar. Mas eu tenho um enfoque bem grande para a mesa de jantar. E eu quis, daí, tirar um pouco, senão aquele ambiente ia ficar muito mais chamando a atenção do que esse. Então, eu quis trazer os lustres para a minha área de estar social, porque, daí, ele tem uma iluminação difusa, que clareia o ambiente de uma forma mais tênue e, também, que não fique tão exagerado, porque aqui é um espaço para convivência. E eu tirei um pouco do foco da atenção da mesa de jantar. E a gente vê o cinza, também, nas paredes e na escolha aqui do tapete. Inclusive, um tapete que traz esse conforto, assim como o sofá. Sim, sim. E, também, esse cinza, ele já está saindo daquela paleta do cinza frio. Ele já é um cinza mais para o tom de marrom, indo mais para as tonalidades bege, que está voltando com tudo, hoje em dia, na arquitetura. É tudo cíclico, né? Nos anos 90, 2000, a gente usava mais as tonalidades bege. De uns 5 a 10 anos para cá, vieram o cinza e, agora, nós estamos retornando para o bege. Mas um bege mais acinzentado, mais aconchelhante. Então, é bem isso mesmo a ideia. Várias dicas já por aqui, mas tem muito mais que esse aqui é um ambiente para receber. Vamos, agora, honrar por intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente volta com a Flávia para mostrar mais dessa mesa de jantar incrível. E, também, temos uma cozinha aqui diferente. Ela é bem diferente. Vamos contar no próximo bloco. Tchau, tchau.